Agora um dado preocupante. Furtos e roubos ao comércio gaúcho aumentaram mais de 15% em 2012 em relação a 2011. Foram quase 900 ocorrências a mais no período de apenas um ano. Nestas imagens, o homem aparece entrando em uma loja de celulares. Ele rende alguns clientes que se assustam. Ele mostra o revólver e faz com que o atendente encha uma mochila com aparelhos. Enquanto isso, ele vai para a rua, vigiar para ver se a polícia não aparece. Quando ele vai entrar na loja para pegar as mercadorias, leva um susto e sai correndo. Os militares perseguem o criminoso. Ações como esta são cada vez mais comuns em todo o estado. Os furtos e roubos ao comércio gaúcho aumentaram mais de 15% em 2012 em relação a 2011. Foram 883 ocorrências a mais no período de um ano. Os números preocupam a Federação da Câmara de Dirigentes Logistas. Nós investimos em câmara, circuito interno. Nós investimos em alarme. Nós contratamos empresas de segurança, de vigilância externa. Nós contratamos seguros de valores. E mesmo assim, tem aumentado. O que nós temos notado é que onde existem soldados da Brigada Militar, onde existe um maior fluxo, uma maior concentração de pessoas, esses crimes não acontecem. Até os shoppings, considerados mais seguros que o comércio de rua, enfrentam o problema. Em janeiro, uma joalheria foi assaltada no shopping Praia de Belas. Uma funcionária foi feita refém. Segundo os lojistas, os investimentos para garantir segurança acabam resultando em serviços e produtos mais caros para o consumidor. Aí o consumidor vai acabar pagando mais caro. O comerciante vai gastar barbaridades aí para investir em segurança privada, em equipamentos de segurança. Por quê? Porque, infelizmente, o Estado não está conseguindo frear essa onda de violência. E esses marginais, além da falta de policiamento, de mais brigadianos na rua, que é o que a população quer, até para sair com essa sensação de insegurança, para acabar com essa sensação de insegurança, também nós precisamos de uma polícia mais bem equipada, mais preparada. Além disso, tem aquele problema, né? Esses marginais, principalmente quem pratica aquele furto ao comércio, né? Muitas vezes é apenas o furto, não chega a ter a violência com o roubo e assalto. O comerciante nem está presente, o prejuízo fica. E o bandido não para na cadeia. Este que é o problema. E aí é um círculo vicioso onde a impunidade impera. Uma boa noite a todos. E aí é um círculo vicioso. Obrigado.